LINGARIO! 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 Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje, rapaziada, eu estou aqui na conta do meu brother Douglas O Douglas William do clã Omega Team BR Tá precisando de um clã? Cola aqui no Omega Team BR, rapaziada Eu vou abrir alguns baús, ele me deixou baús muito tops No mínimo nós garantimos aí duas lendárias neste vídeo No mínimo, no mínimo Por quê? Por quê, Bruno Clash? Porque eu tenho um baú lendário E por quê ele deixou o seguinte Deixou um baú do Mago Elétrico Do desafio do Mago Elétrico Então, o Mago Elétrico no mínimo já ganhamos E aí nós temos, além disso, a possibilidade de ganhar mais uma aqui, né? Nesse baú Temos a possibilidade de ganhar aqui no desafio personalizado Temos também o baú da coroa Da coroa não O baú do clã O baú da coroa Os baús grátis Três baús mágicos E o baú lendário É isso daí, rapaziada Então, bora abrir baús de todos os tipos Aqui neste vídeo Então, vamos torcer aí pra ganhar várias lendárias Ele me disse que ele quer Mago Elétrico Mago de Gelo Spark Ou Tronco Então, uma dessas quatro Ou as quatro O que ele ganhar Se tiver essas quatro Ou alguma delas Ele já vai estar muito feliz Então, bora pro vídeo E vamos abrir alguns baús, rapaziada Bom, vamos lá Vamos começar aqui pelos baús De madeira Vamos lá Baú de madeira Agora Abrindo aqui Vamos que vamos Ouro mais Mosqueteira mais Esqueletos Beleza, beleza, beleza Vamos mais um baú de madeira aqui Vamos lá Vamos ver o que vem Ouro Ó, três cartinhas Gemas Esqueletos E golem de gelo Beleza Golem de gelo é bom, hein Golem de gelo é bom Vamos abrir agora aqui O baú personalizado Esse torneio que ele ganhou O torneio com 256 troféus Ficou em primeira E ganhou 25 cartas nesse baú Então vamos abrir Partiu pra abrir baú do torneio Vamos lá Três cartas Cinco servos Dois corredores E a última carta Arqueiras Beleza Não é nada demais Porque é um torneio pequeno Beleza Então vamos fazer o seguinte Agora temos o baú do clã O baú da coroa Vamos abrir o baú da coroa Rapaziada Então partiu abrir baú da coroa Partiu Vamos lá Ouro mais Gemas mais Tesla Mais Três corredores Mais Cinco mosqueteiras E a última carta Horda de servos Cinquenta Uma boa quantidade Rapaziada Boa quantidade mesmo Bom Vamos lá Agora vamos abrir aí O baú do clã Rapaziada O baú do clã Agora Aqui no Omega Team BR Partiu Baú do clã Três mil Cento e cinquenta de ouro Mais Vinte e nove bárbaros Temos aí oito cartas Vamos lá Vamos torcer pra vir uma Lendária nesse baú Do clã Partiu Cinquenta e quatro Bárbaros de elite Cara Atualiza esse bárbaro de elite Porque tá top Bom Vamos lá É a carta mais ferrada de hoje É a mais OP de todas Arqueiras Mais Mago Mais Goblins Mais Lançadores Dois lançadores Mais Cento e noventa Servinhos E a penúltima carta né Barril de Goblins A última carta aí Vamos torcer aí Vamos lá Valkyria Não foi lendária Foi Valkyria Beleza Beleza Bom Vamos lá A gente tem ainda O baú do desafio do Mago Elétrico E temos ainda aí Mais três baús mágicos E um baú lendário Vamos de baú Mágico então Vamos abrir essa pontinha aqui Clicou Partiu Foi Vamos lá Torcer Mago de Velo Mago Elétrico Spark Ou o tronco 580 de ouro Mais flechas Mais Servinhos Tá ganhando bastante servinhos Bola de Fogo lá Pra atualizar pro nível 8 Espelho Espelho A próxima carta aí O clone Duas cartas épicas Na sequência Vamos lá Vamos lá Mais uma carta aqui Cabana de Goblins Podia vir uma lendária Podia vir uma lendária Caraca Você é louco Partiu Última carta Balão Não foi dessa vez Balãozinho Dois balões ali Beleza Beleza Vamos aí Vamos abrir mais um baú Mágico Agora o da direita aí Pra dar sorte Partiu Vamos lá Vamos lá 757 de ouro Mais Espírito de gelo Mais Morteiro Mosqueteira Valkyria Dois espelhos Mais Dois bebês Dragão E agora deve ser uma carta Novamente uma carta rara Partiu Ligário 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 Mago elétrico Isso mesmo Rapaziada Ganhamos um mago elétrico Num baú Que eu não esperava Rapaziada Não esperava Ganhar o baú O baú Nesse baú Mágico Ganhar o Mago elétrico Nossa Até explodiu agora Cê é louco Mano Eu tava esperando o mago elétrico Na outro No outro baú Não agora Rapaziada Mas beleza Ganhamos o mago elétrico Moleque Então vamos lá Partiu Vamos abrir mais baús Porque foi somente A primeira lendária Temos mais duas lendárias Boa Vamos lá Caraca Moleque Bom Vamos abrir aqui Mais um Baú Mágico Partiu Vamos lá Vamos lá Tamo com sorte Já conseguimos desbloquear o mago elétrico Isso quer dizer que ele vai pro nível 2 Né mano Ouro Mais Servinhos Mais Bola de fogo Mais Bombardeiro Mais Bárbaros de elite Próxima carta aí Mini P.E.K.K.A. Agora deve vir duas épicas Não Veio mais Carta rara E a última carta aí Bebê dragão Quatro Bebês dragão Beleza Vamos abrir agora O baú Que ele deixou pra mim O baú Do mago elétrico Do desafio do mago elétrico Que aqui vem no mínimo O mago elétrico Rapaziada Então vamos lá Vamos abrir aí o baú E vamos ver se A gente consegue botar ele pro nível 2 E qual a outra carta lendária Que a gente vai ganhar também Ele quer além do mago elétrico Ele quer o mago de gelo Ele quer também Spark E ele quer também O tronco Vamos lá Partiu Foi Desafio do mago elétrico Baú 22.000 Mais Valkyrias Mais Esqueleto gigante Mais Mosqueteira Goblins lanceiros Bárbaros Bastante bárbaros Golem de gelo Muito Mano Esse baú desafio Foi top né Barril de goblins Mais P.E.K.K.A. Mais Bombardeira Tô sentindo que vai vir Duas lendárias agora Que que é isso Bom Mais quatro espelhos Pode ir pro nível 5 Mais quatro cartinhas Gigante Vamos lá Rapaziada Tem A próxima ainda não é lendária Essa aqui Esqueletos Cara A chance agora De vir uma lendária Agora Se não vier agora Só vai vir o mago elétrico E a gente vai ter ele no nível 2 Bom Vamos lá Partiu Vamos torcer aí Mago de gelo Spark Ou o tronco Partiu Lendária Mineiro Mineiro Yes Segunda carta lendária Neste vídeo Rapaziada Mineiro Ganhamos mineiro Não é a carta que ele queria Mas já é uma carta Muito top Aliás É uma carta muito top Né mano E a próxima carta aí Pra variar Terceira carta lendária O mago elétrico Rapaziada E já vamos poder passar ele aí Pro nível 2 Moleque Então Partiu Vamos ver aí Temos mais Ó Duas cartas lendárias Nesse baú Mais uma no baú mágico E agora a gente vai abrir aí O baú Vamos ver aqui Ah tá no nível 8 Já o baú do clã dele E agora vamos abrir aqui O baú lendário Que garante a quarta A quarta carta lendária Neste vídeo Somente em um vídeo Quatro cartas lendárias Eu tô ficando até louco Você é louco Vamos lá Vamos torcer aí Mago de gelo A torcida é Mago de gelo Spark Ou o tronco Vamos lá Partiu Um Dois Três E Foi Vai Spark Spark Top moleque Spark Vai pro nível 2 O Spark Do Douglas Moleque Muito top Cara Demos muita sorte Ele pediu pra gente aí Tirar Spark Mago de gelo Mago elétrico Ou o tronco Das quatro lendárias Que a gente ganhou Três são as que ele queria E a outra Era o mineiro Que é uma carta Muito top Então não tem nem o que falar Cara Meu Deus Quatro cartas lendárias Sendo que a gente colocou Já Desbloqueou o mago de gelo O mago elétrico E já Atualizou ele Pro nível 2 Praticamente Né rapaziada Que top Moleque Que top Mano Que top Não vou nem mexer aqui No mago elétrico Porque ele vai Ver aí Se ele vai atualizar agora Ou se ele guarda Pra atualizar Mais tarde Então é isso Rapaziada Vocês tão gostaram do vídeo Quatro lendárias Neste vídeo Rapaziada Espero que vocês tenham curtido demais Tamo junto Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo Se inscreve no canal Tem muitos vídeos assim Abrindo baús Tem vídeos de cartas Muito tops Cara É só sucesso Moleque Cola com a gente Faz parte da família Que vale a pena Então é isso Rapaziada Tamo junto Um abraço É nóis Fui Hoje eu tô pesadão Carregando vários pente